Curiosidade dragão de gola, também conhecido como dragão barbudo, é uma espécie de lagarto originária da Austrália. Seu nome dragão de gola refere-se à capacidade que esses répteis têm de expandir a pele em torno do pescoço, formando uma espécie de gola quando se sentem ameaçados. Essa característica é usada para impressionar ou intimidar outros animais. Além disso, os dragões de gola são conhecidos por sua coloração vibrante e comportamento interessante, tornando-os populares como animais de estimação em cativeiro. Dragões de gola pertencem à família Gamidae e são encontrados principalmente nas regiões áridas e semiáridas da Austrália. São criaturas fascinantes devido às suas barbas, que são projeções de escamas sob o queixo, e podem inflar sua gola para aparecerem maiores diante de predadores ou durante rituais de acasalamento. Esses répteis têm uma dieta variada, alimentando-se de insetos, vegetais e pequenos vertebrados e sua habilidade de regular a temperatura do corpo é notável, permitindo-lhes prosperar em ambientes diversos além disso. Os dragões de gola são conhecidos por exibir comportamento social complexo e até mesmo expressões faciais, o que contribui para sua popularidade entre os entusiastas de répteis. Não esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal e ativar o sininho de notificações.